E estamos de volta com mais um vídeo aqui trazendo mais atualizações do projeto CoinMarketPriming. Um projeto que tem a ambição de chegar a um dólar, tem muita promessa aí o projeto. Claro que se os holders permitirem, o projeto tem toda a chance de chegar a um dólar ou até mais. Até pela quantidade de moedas que tem o projeto. Poucas moedas, não são muitas, e tem a chance de ela atingir realmente um dólar de acordo com o que eles estão programando. Tem muita coisa para acontecer, tem muitas águas para rolar e tem muita coisa ainda por vir aí. Inclusive, novas listagens. Então, já vamos hoje com mais algumas informações desse projeto para saber como está, como ele está andando e qual a situação dele hoje. Fica com a gente que a gente já volta com as informações. E você que nos acompanha já sabe, já viu aí que no nosso canal nós temos trazido alguns vídeos sobre a CoinMarketPriming, um projeto de criptomoedas que promete aí, está querendo chegar a um dólar e quem sabe até mais. E do jeito que está indo, realmente tem chance de chegar lá. Depende muito dos investidores, depende muito aí dos seus holders. Mas ainda a gente continuar, já quero deixar o aviso aqui. E nenhum dos nossos vídeos são indicações para você, não são então uma oferta aí para você comprar a criptomoeda. Analise cada projeto, veja se você realmente quer entrar, se você aprova também esse projeto. Faça uma análise em particular, tá bom? Não saia investindo de qualquer forma em qualquer projeto. Vamos lá, mostrar para você aqui na tela do computador como anda a CoinMarketPriming e quais as possibilidades dele chegar a um dólar. E se chegar, quanto você ganharia com as moedas que você tem. Vamos lá. Então, rapidinho aqui, só na plataforma aqui do projeto CoinMarketPriming. Todos já conhecem a plataforma e as listagens que eles já fizeram aqui, né, de impulsionamento do projeto. É uma plataforma, né, que quer, então, bater com a CoinMarketCap, então já começou algumas listagens aqui, né, para impulsionar os projetos. Como a Shiba Inu, Bitcoin, Ethereum, Binance, a CoinMarketPriming, a Fenix Inu, Dogecoin, BabyDoge, Cardano e a PEP. São, então, moedas já fazendo parceria aqui, já sendo impulsionadas aqui pela CoinMarketPriming. E quando eu falei da quantidade de moedas, a gente verifica aqui, vamos ver se a gente acha aqui, ó, só são 24 milhões. 24 milhões são poucas moedas, então, a chance de chegar a um dólar é grande. Sim, é grande, porque são poucas moedas. Vai depender mesmo, né, de como o projeto vai trazer, o que está prometendo e dos holders, né, realmente confiarem no projeto e segurarem um pouquinho aí e vindo mais investimento. Mas, sim, pode chegar a um dólar sem problema nenhum, a quantidade de moedas é muito baixa. Indo aqui no Twitter deles, aqui no Twitter que você pode entrar e pode seguir o Twitter deles, algumas informações. E entre elas, o que eu achei bem interessante, aqui mais para baixo, é essa aqui, ó, Coinbase anunciando a listagem da CoinMarketPriming. Aqui, ó, são as próximas listagens aqui, estão dentro da listagem aqui da Coinbase, né, aqui, então, temos a CoinMarketPriming aqui em primeiro lugar. New listing Coinbase, né, então, possivelmente, a moeda pode ser que ela vá, então, para Coinbase. Só aguardar aí, se isso acontecer, ela pode, então, valorizar um pouquinho mais. E o que todo mundo espera é na Binance, né, a Binance, aí pronto, aí o negócio pega fogo, o negócio, né, pega impulso e vai embora. Então, a Binance é a próxima luta deles de listagem aqui da moeda. Também a gente tem o gráfico aqui, ó, o gráfico, você observa aqui o gráfico. Temos, então, as valoriza, cai, corrige, valoriza de novo, né, então, nós temos o gráfico que, no momento, ela está a um centavo. Ela já chegou aqui, ó, dois centavos, dois centavos e meio. E claro que tem as correções normais de cada projeto, né, tem pessoas que saem, pessoas que entram, mas ela está nesse patamar aqui de um centavo, né, Para chegar a um dólar, tem chão ainda pela frente, mas nada é impossível, dependendo do marketing e dos holders, ela pode facilmente chegar a um dólar. Temos aqui também mais outro gráfico e temos aqui a listagem delas na CoinGecko, né, na CoinGecko já temos aqui, hoje já teve uma valorização de 10% E também aqui na CoinMarketCap, deixa eu atualizar aqui, porque a minha internet tinha caído, voltou aqui, CoinMarketCap também, ó, um centavo, uma, uma, né, de um, aqui um dia, 10% aqui de aumento, de valorização. E quando a gente fala, quando eu falo, se, é, se ela, por acaso, chegar a um dólar, qual seria os ganhos que a gente, né, pode tá, tá chegando a um dólar? É só você multiplicar a quantidade de moedas que você tem pela quantidade, por um dólar, né, então, vamos, deixa eu ver aqui se eu acho o local aqui que a gente coloca o preço dela aqui E ver a quantidade de moedas que a gente pode tá comprando, deixa eu ver aqui na CoinGecko, vamos olhar aqui, fazer uma simulação de compra, deixa eu ver, eu não tô achando aqui o lugar que a gente simula, ou daqui pra CoinMarketCap, que é mais fácil. Vamos aqui do lado, aqui, ó, quantas Coins, SMP, eu vou comprar. Por exemplo, se eu quiser investir aqui, 100 dólares, eu tenho, então, 9.421 moedas hoje. Se eu tenho 9.421 moedas, se ela chegar, então, 100 dólares dá hoje 500 reais. Se ela, por acaso, chegar a um dólar, a quantidade que eu vou ter será de 9.421 dólares, ou seja, quase 50 mil reais. Essa é a conta básica que a gente faz, né, ela chegando a um dólar, que é o que eles querem, né, chegar a um dólar. Eu tenho algumas moedas, eu tenho, acho que, 2.000 moedas, vou segurar por enquanto aí, que se ela chegar a um dólar, eu tenho 2.000 dólares, né, que dá 10.000 reais. Quem sabe, é um sonho não tão distante, né, depende muito de como o mercado financeiro vai se comportar. Mas se eu boto 100 reais, 100 dólares, posso, provavelmente, chegar a um dólar, ter, então, quase 10.000 dólares. Uma hipótese, eu boto aqui 500 dólares, só a hipótese, né, 500 dólares, se ela chegar a um dólar, eu vou ter 47.000 dólares. Não é porque hoje ela tá um centavo, se ela chegar a um dólar, é uma supervalorização, né, muito grande. A gente vê que o Bitcoin, claro que o Bitcoin tem em comparação, né, ele começou bem baixinho, demorou, hoje são 13, 14 anos de Bitcoin pra chegar onde chegou, mas o Bitcoin é o rei, né, é o maioral aí. Mas nós temos a CoinMarketPriming, que ela, eles estão trabalhando muito pra valorizar a moeda, estão num market grande, um market enorme pra que ela alcance aqui, né, o seu um dólar. Tá em um centavo hoje, já chegou a dois centavos e meio, e ela, tá lá só no começo, tá só no início do projeto, ela pode, então, crescer muito. Então, informações aqui atualizadas, fresquinhas sobre o projeto, só pra trazer, né, se ela chegar a um dólar, o quanto nós ganharíamos com a quantidade de moeda que nós temos hoje. E também mostrar aqui a possível listagem também aqui na Coinbase, né, primeiro corretora, então de corretora em corretora pode ser, né, que a moeda alcance patamares maiores. Se você já tem ela, vamos segurar aí, eu vou segurar as minhas, né, se você não tem, ó, analisa bem antes de investir. Tá bom? Ah, se eu botar 10 dólares, né, só pra gente fechar aqui. Ah, se eu vou botar só 10, só tenho 10 dólares. Se eu colocar 10 dólares, que é 50 reais, se ela chegar a um dólar, eu vou ter quase mil dólares aqui. Tudo são especulações, claro, mas pode chegar? Pode. 24 bilhões de moedas, o projeto pode chegar? Pode. Depende muito dos investidores, dos holders e de todo o trabalho que eles vão fazer e que estão fazendo, né, estão empenhados aí pra levar a moeda pra um dólar. Essa é a campanha que tá sendo feita pelo projeto. E essas são as atualizações que nós temos para o projeto CoinMarket Prime pra hoje. Então, atualizações fresquinhas, quentinhas aí, da intenção aí, do objetivo dos criadores do projeto CoinMarket Prime. E vale lembrar que o contrato foi renunciado, tá? O contrato renunciado não está mais nas mãos dos desenvolvedores. Está agora na mão da comunidade que vai tocar o projeto pra frente. Eu vou segurar as minhas por enquanto. Se você tem e quiser segurar também, pode. Se você quiser negociar é pela PancakeSwap, quiser comprar e vender pela PancakeSwap. Lembrando, não é indicação que você saia gastando seu dinheiro com projeto nenhum, tá bom? Se você já tem, acho que é interessante segurar. Vê no que vai dar mais pra frente. Se você não tem ainda, analisa, senta, esfria a cabeça, pensa bem e analisa se vale a pena ou não. Tá bom? Lembrando que criptomoeda é uma incógnita. Hoje pode estar muito bem, amanhã pode estar zerada. Hoje pode estar lá embaixo, amanhã pode estar mil, dez mil, cinquenta vezes mais alto. Tudo são situações que vão acontecendo. E são riscos que a gente corre também. Se você quiser e achou interessante, você pode ir lá e dar uma estudada melhor no projeto, tá bom? Não entra sem dar uma boa estudada. Era por isso, era isso que eu tinha pra hoje, pessoal. Uma atualização do projeto com o Emartiprise. E daqui a pouco a gente volta com mais vídeo aqui no canal de projetos grátis, não mais pagos, pra você pegar aí na sua carteira. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho